Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem um princípio bíblico muito importante que nós temos que observar, chamado semeadura e colheita. E nisso não tem acepção de pessoas. Quer você creia ou não, na vida, o que você planta, você colhe. Então, se você não teve a colheita esperada até hoje, é tempo de começar a plantar baseado naquilo que você quer colher. Mas antes, atente para algumas leis da semeadura. Primeiro, você colhe os frutos da mesma espécie da semente que você semeou. Ninguém planta laranja e colhe mamão. A semente que você usa determina a espécie do fruto que você vai colher. Isso é importante, porque tem pessoas que ignoram esse princípio e ficam frustrados, esperando colheita de semente.